Um milhão e meio de brasileiros fumam maconha todo dia. Indica o levantamento nacional de álcool e drogas de 2012. 7% da população já teve contato com a droga. Ainda assim, 75% do país alega ser contra a descriminalização da erva. Nessa semana, a série de reportagens Cortina de Fumaça fala sobre diversos aspectos da discussão sobre o consumo de maconha no país. Na primeira reportagem, o repórter Alberto Nascimento fala das questões que mais chamam a atenção. O debate sobre a maconha ganha mais destaque a cada dia. A conversa passa pelo uso recreativo, campanhas de descriminalização e a utilização de remédios que tem a cannabis como matéria-prima. Enquanto alguns pontos avançam, como novas diretrizes da Anvisa para importação de medicamentos, outros retrocedem. Na semana passada, uma campanha de charges refletindo sobre a guerra ao tráfico foi censurada em São Paulo. De acordo com o levantamento nacional de álcool e drogas, 3% da população brasileira fuma maconha com alguma frequência. O número mostra que o consumo no Brasil é moderado, já que a média é de 5% na Europa e 10% nos Estados Unidos. O que existe é um aumento do uso por adolescentes no país. Em 2006, 10% dos usuários eram menores de idade. Já em 2012, o número passa para 14%. A psicóloga Cleusa Sakamoto observa que a iniciação nem sempre acontece por curiosidade. Muitos jovens hoje usam, experimentam e não é para experimentar. É meio paradoxal. Parece assim, ele vai experimentar, mas não é porque ele quer saber como que é a droga, não. Ele vai porque o amigo dele chamou, porque faz parte do pacote do evento, porque ele não pode falar não e porque isso casa com toda essa estrutura de prazer, de balada, de encontro, de conversa. Ela acredita que a evidência conquistada pela droga hoje e o discurso de apologia preferido pelos jovens tem raiz em ideias de busca pelo prazer imediato. Já Renato Iglesias, que trabalha com segurança e de informação, acredita que o uso o descontrai do imediatismo e da correria do dia a dia. Renato tem 25 anos e seu primeiro contato com a maconha foi aos 16. Ele considera que a droga não só alivia sua atenção, como também reduz sua ansiedade, garantindo que fique mais focado. Mesmo com a eficácia comprovada no uso para algumas doenças, a questão da saúde permanece secundária na discussão geral. O consumo recreativo e suas possíveis consequências costumam manter a principal atenção. O filósofo Tiago Calçado sinaliza que o debate deve se tornar mais maleável. O vício é tudo aquilo que pode promover a dignidade do ser humano e virtude é o que pode colaborar para cada vez mais ele praticar o bem. Nem todo, de repente, elemento, por exemplo, como uma bebida, como de repente um cigarro ou até mesmo uma maconha, pode te levar a uma prática, por exemplo, como eu vou dizer, de desmoralização, de uma vida marcada pelo vício ou pela droga, ou uma dependência. Educar para o equilíbrio é muito mais difícil e eu acho que é uma via muito mais correta. Prezar por um consumo consciente, que não depende da proibição para ser saudável, é uma linha de pensamento que ganha cada vez mais destaque. Mas mesmo quando a funcionalidade se mantém, o uso frequente pode alterar a sociabilidade do usuário. É o que Renato, que fuma diariamente, diz. Renato não se considera viciado, mas admite que depende da droga para cumprir seu papel social. No próximo episódio da série, o repórter Cláudio Marinheiro discutirá pontos de vista sobre a descriminalização da maconha. Obrigado.